Aí galera, ó Conheci o Lourenço na internet, nunca vi Ele, a Thalita, já me trouxe aqui na casa dele Pra vocês verem Tá mostrando os cachorrinhos, aqui a mãe dele Tem mais uma lá É paranaense Limpar a bunda com pano sujo de diesel também Não tem jeito, pode ver que ele tem cara de médico Não tem cara de caminhoneiro É verdureiro, olha só pra cá Você diz que isso aí tem cara de caminhoneiro verdureiro E não usa droga, hein E não usa droga É, viu, olha Você se pode um troço desse Pai dele, seu Lourenço, limpou a bunda dele com diesel Vamos lá Senão nós vamos chegar muito atrasados Vamos almoçar agora Chique, bacanizado demais, né Você vê, isso aqui não tem preço, né Cara que nunca Nunca me viu na vida Me trouxe pra dentro da casa dele Me trouxe com Me trata com maior consideração E ainda tem jeito que depois eu ia falar besteira dentro da internet de mim, né Cara veio me buscar Foi lá me buscar de carro Trouxe aqui na casa dele Me recebeu muito bem Isso aí não tem preço, né Grande, meu Olha só Vou dar um abraço aí pra galera Fiquei aparecendo o vídeo Um abraço pra turma Que tenha mais consciência Beleza Verdureiro, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Dá licença Vamos lá Vamos almoçar, hein Tchau, tudo de bom Depois nós voltamos aqui Vai eu me oferecendo já Você viu como eu sou folgado? Você viu como eu sou folgado? Eu tô me oferecendo